Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Grazi bolosa. Hummm, uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com a atualização das obras do Rodoanel Mário Covas trecho 1 Norte, a partir da Estrada Acácio Antônio Batista até Avenida Domênico Perela, Mato das Cobras Guarulhos sentido Estrada Fernão Dias. Para obter informações atualizadas e específicas sobre as obras do Rodoanel Mário Covas no trecho 1 Norte, especialmente na sessão entre a Estrada Acácio Antônio Batista e a Avenida Domênico Perela, em Guarulhos, é importante verificar fontes oficiais, já que a situação pode mudar rapidamente. Aqui estão algumas dicas sobre como acompanhar a situação. Fontes de informação 1. Departamento de Estradas de Rodagem DER O DER é o órgão responsável pela administração de rodovias estaduais e frequentemente publica atualizações sobre o andamento das obras e possíveis impactos no tráfego. O site oficial do DER e suas redes sociais são boas fontes para notícias e alertas. 2. Prefeitura de Guarulhos A Prefeitura pode fornecer informações sobre o impacto das obras nas ruas e estradas locais, bem como detalhes sobre desvios e interdições temporárias. 3. Concessionária de Transporte Se houver uma concessionária responsável pela gestão ou construção dessa parte do Rodoanel, o site ou os canais de comunicação dessa empresa também são úteis para obter atualizações. 4. Aplicativos de Navegação e Trânsito Aplicativos como Google Maps, Waze e similares costumam ter informações em tempo real sobre obras, desvios e condições de tráfego baseados em dados coletados de usuários e atualizações oficiais. 5. Informações gerais sobre o trecho Localização O trecho em questão abrange a área da estrada Acácio Antônio Batista até a Avenida Domênico Perela, passando pela região de Mato das Cobras e seguindo em direção ao sentido da Fernão Dias. 6. Objetivo das obras A melhoria do Rodoanel Mário Covas visa aumentar a capacidade de tráfego, melhorar a segurança e reduzir congestionamentos, conectando a região metropolitana de São Paulo de forma mais eficiente. 7. Impactos esperados Durante a execução das obras, é possível que haja alterações temporárias no tráfego, interdições ou desvios, especialmente em áreas próximas às frentes de trabalho. Acompanhe as atualizações locais para se planejar adequadamente. Para obter a informação mais recente, recomendo que você entre em contato diretamente com o DER ou com a administração local, e também consulte os aplicativos de trânsito que fornecem atualizações em tempo real sobre o estado das vias. 8. Benefícios esperados Com a conclusão do trecho Norte, espera-se uma significativa melhoria na mobilidade urbana, reduzindo congestionamentos e aumentando a eficiência do transporte de cargas e passageiros na região. Para obter informações atualizadas e específicas sobre a situação atual das obras, você pode consultar o site do DER ou verificar com a Prefeitura de Guarulhos para detalhes sobre o andamento e possíveis impactos nas rotas locais. Perspectiva Futuras A conclusão do trecho Norte do Rodoanel não só promete melhorar a mobilidade urbana, mas também potencializar o desenvolvimento econômico das regiões envolvidas, oferecendo uma infraestrutura mais moderna e eficiente para o transporte de bens e pessoas. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigada a todos! Anuncie conosco no Santana 2ER Ei! Você aí! Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.